Olá, gente! Tudo bem? Eu queria falar hoje de uma segunda preocupação que eu tenho com a decisão que o governo alemão teve esses dias de apoiar a França na guerra contra o IS. E a segunda pergunta que me vem à cabeça, quando a gente faz o primeiro passo, a gente faz o segundo. E qual vai ser o segundo passo? Porque a França está agindo em mais de 10 países no continente africano, com o exército deles, que a gente não sabe, né? Mas é assim, eu me informei. Então eu me pergunto assim, hoje a Alemanha está ajudando a França, os americanos ou a Inglaterra na guerra contra o IS. E amanhã, o segundo passo? Será que eles vão ajudar os aliados em outros países? Eu tenho a preocupação que a Alemanha está se tornando cada vez mais, como é que se diz, o braço esquerdo dos aliados. E bem ao contrário ao desejo do povo alemão. Nós estamos tendo um governo que me lembra uma certa ditadura. E isso cada vez, cada dia é mais óbvio, quando a gente começa a pensar e rever as coisas. E isso me deixa muito preocupado. Pois é, é isso aí que eu estava querendo dizer ainda. Um abração, gente. Tchau!